Um jantar especial da Tia de Guilherme, que tá comemorando 20 anos de casado. Ué, 20 a 10, mas acredito que seja 20, lá eu confirmo. E vai ser bem simplesinho mesmo na casa deles. Mas eu só quero gravar pra vocês pra ter conteúdo sempre. E galera não, minha gente, não deixa de ser algo legal de se gravar, né? É 20 anos de casado, não é todo dia e nem é todo mundo que comemora. Eu e Guilherme vamos completar ano que vem 3 anos de casamento. Graças a Deus. Mas aos pouquinhos a gente chega lá nesses 20 anos. Tudo, tudo mais. Eu vou postar, vou gravar aqui pra vocês o vídeo. Um arrume-se comigo, barra a janta que vai ser lá, né minha gente? Então eu vou lavar meu rosto agora e vou fazer minha maquiagem. Essa é uma coisa bem simples, bem simples mesmo. Só pra não mostrar muito essas olheiras que eu estou. Quem me acompanha no Instagram sabe o que eu faço no meu dia a dia. Eu não consigo descansar, parar. Ai, vou parar pra descansar, não. O momento que a Lorena dorme, eu tô fazendo uma coisinha de casa. Hora da manhã eu faço o almoço, hora da tarde eu dou uma arrumadinha na casa. E agora, como eu coloquei lá pra dormir nessa última soneca do dia, que agora é o início da noite, né? Eu vou aproveitar pra fazer isso. Eu vou lavar meu rosto. Depois de terminar minha maquiagem, eu vou tomar o meu banho e me arrumo. Vai ser de 7h30 só exatamente. Vou deixar aqui que eu não sei. Mas é isso, minha gente. Eu vou pegar aqui um sabonete líquido de Lorena. Vou pegar esse mesmo da Johnson e pra lavar meu rosto. Eu vou pegar aqui um sabonete líquido. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Ó aqui ó, 20 anos de casado Olha gente, 20 anos de casado Eu e Guilherme e Guilherme Chegando nessa idade Dá oi, 20 anos de casado Olha só que eu e tal, 20 anos de casado se inscrever no canal e também agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho de notificação você vai estar me ajudando muito 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 mesmo porque o YouTube mesmo vai recomendar esse tipo de vídeo para outras pessoas eu também gostaria muito que você me ajudasse curtindo comentando compartilhando para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo gostaria muito 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 mesmo eu tô achando que você está interagindo tô achando que vocês estão participando chegando gente nova sejam bem-vindos mas não se esquece que é muito importante você me seguir no Instagram todos os dias eu apareço por lá nem que seja para dizer Olá Instagram também posto todos os dias um vídeo por dia no que no Tik Tok link na descrição dos dois tá certo e é isso minha gente espero muito que vocês tenham gostado um beijo pessoal abriu para o pessoal das outras casas olhando assim que doida tá fazendo isso com olhando para o celular mas enfim é um beijo e até os próximos vídeos tchau